SEGA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL 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 E eu confio que vocês vão precisar de todas as sete esmeraldas. Vocês têm seu trabalho fechado para vocês. Uma aventura não é divertida se é muito fácil. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Uma pessoa ou algo está controlando esse monstro! Hmm...